Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Não, mas tem uma assim, vou jogar a real assim. Ah, conta pra mim. De... Mulher pra mulher, Marisa. Não, de curiosidade, porque eu tenho muito amigo gay, muito, muito. Trabalho com muita gente, amigos, vocês são meus amigos, meus irmãos e tal. Nem estou conhecendo hoje. Esse aqui, porra, eu amo esses caras. Mas os dois estão loucos. Amo de viajar com esse aqui, esse aqui trabalhar toda hora, ele está junto. Agora, eu falava assim, porra, e aquele cara ali e tal? Não. Aí fazia assim, por quê, mano? É fêmea. Bicha que você gosta de hétero. Tem isso, tem. Não gosta do outro, do outro. Não gosta da outra matéria. Tem gay que não gosta de gay. Gay não gosta de gay. Não, tem gay que não gosta do estereótipo de gay. Eu não gosto de é feminada. Mas hoje em dia não tem mais, caralho. Mas bicha, isso é só uma forma de gay. Isso é mais do Brasil. Isso é mais do Brasil. Isso é mais do Brasil. Mas a cultura latina, quando você viaja pra Nova York, você vai pra outros lugares, gay, a comunidade gay é gay, gay mesmo. Gay com gay, se beija, tem flex. Não tem muita essa questão de ativo e passivo, é muito mais tranquilo. No Brasil que é mais... É, é mais isso que você... Eu mostro até uma boa. Aquele cara ali, assim, Deus me lembra. Eu acho que tem a ver com a geração, sabia? A nossa geração é mais assim, a dele menos, mas os mais jovens ainda... Eu já peguei uns caras efeminados. Não tem isso. Eles pegam homem, mulher, blá blá blá, é tudo. Mano, eu já peguei uns caras efeminados, extremamente ativo na hora. O cara efeminado, mas na hora é super ativo. Eu já peguei cara muito machão que depois virou uma moça. É isso que eu ia me... Então, por isso que é bom ser versátil, porque na verdade eu gosto de homem. Chega, pera, então o que ele vai fazer comigo, o que eu vou fazer, não me interessa. Eu sei, mas às vezes eu falo assim, ah, fulano de tal, você... Deus que me livre muito, né? É demais, eu falo o tempo todo. É que eu não gosto de bicha bonça. É muito poque. É meu, cara. Não é isso? Não. É meu, é meu? Muito menina. Você quer um cafezinho? É uma cerveza, eu peguei. Cerveja, cerveja, cafezinho, cerveja? Eu tomo café. É um cafezinho pro Diego, por favor. Mas é porque eu falo, pô, mas como assim, cara? Eu fico... Pô, mas não é... E aí? Mas também tem aquelas bichas... Querida, eu não gosto dessa mulher. Não, mas assim também tem as bichas masculinas. A negação do que tu é. Não é, não é. Isso é... Não, gente, isso é do inconsciente. Porque quando você é gay, lá de trás, bem antes, décadas... Ai, muito viadinho, é muito efeminado. Isso fica no inconsciente coletivo. Então, ser muito gay... Porque ninguém fala pro carioca, deixa de ser... Você é muito hétero. Hétero demais você. Nossa bola, você é muito homem. Não fala. Ninguém fala, tipo... Ai, a Sabrina é muito mulher, deixa de ser mulher. Não fala mesmo. Você é viado demais. E isso fica no inconsciente de um preconceito que é implantado que... Ser efeminado ou ter... Porque tem que ter jeito de gay. Se todo gay parecer hétero, a gente apanha na rua. Tem que saber, tem que ter gay e dar. Tipo, esse é gay. Tem que gay e dar. Tem que ter gay e dar. Tem que ter gay e dar. Puta, ele é gay. Posso me identificar. Me cruzo com ele. Entendi. Se todo gay parecer hétero, como é que a gente vai fazer pra caçar, pra identificar o próximo, gente. Então, isso é muito latino. Não vai saber nunca. O que eu só quero dar em cima de um é hétero, gente. Mas, gente, você... Mas, a mesma coisa tem as bichas bombadas, as barbies. Elas não gostam de relacionar com uma bicha afeminada. Depende. Hoje em dia tem muita barbie que gosta de uma bicha pintosa. O mundo mudou muito. É difícil, viu? Se você não é no bloco de calma, ele vence ou você toma pau, você fala da minha vida. É que você ainda tem verdades muito prontas na sua cabeça. Hoje tem cara que... Você vê cara... Outro dia eu vi uma cena maravilhosa, que era um cara de 60 anos e um jovenzinho. Aí o pessoal falou assim, nossa, tá dando um golpe. Na verdade, o senhor era o pobre e o jovem era rico, gostava dele. Então, hoje o cara assume que quer uma bichinha mais encaminada, sim. Ou o magro gosta do gordinho, sim. O mundo abriu muito a cabeça. Isso é muito positivo. Entendeu? É assim. Você gosta de pomba? É só olhar. Mas assim, você é o primeiro cara... Ah, querido. O que que é? Eu gosto de pomba. Pomba é o Tico. Eu sou o primeiro cara o quê? A pomba é o peru. É. Eu sou o primeiro cara que o quê? Não, você é a primeira pessoa que eu troco uma ideia e que tem esse discernimento, esse papo. Porque todos os caras que eu pergunto, assim, pô, não sei o quê. E aí? Meus milhares. Tipo ele. Eu sou assim. O Gabriel não era muito masculino, o Léo não era muito masculino. Era, 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 era. Não, mas o Gabriel era uma mocinha. Não, não. Você é muito mais pintoso que ele. Não, mas ele tinha mais atitude. Mas o cara não era heterosão também. O que eu não gosto é que, por exemplo... Não, mas não era, tipo, parecido com ele. Não, não era tipo o Evandro. Mas assim... Você concorda? Mas o Diego é assim. Eu já gostei de bicha pintosa já. Não dá pinta. Tá um homem. É, exatamente. O Léo era feminino. Tipo assim, eu já gostei de caras femininos, assim, que de me apaixonar. Porque bateu o pé, ele que bateu o tesão. Mas, é... Eu tenho muito essa mente aberta, assim, tipo... É o que me... Eu gosto de gente interessante. Ah, não, mas é o... Eu não gosto mais de Barbie, assim. Se vier um Go Go Boy agora, eu falo assim... Ah, bicha, isso é muito 2012 na minha vida, entendeu? Eu quero um cara que... Primeiro que... Um cara legal. Um cara que me divirta. Então, você vai mudar. Mas você tá dizendo isso, Evandro, o quê? Pra se relacionar? Ou só pra ter uma transada? Até pra transar. Mas, por exemplo, o Ney, ele... Eu não sou mais jovem, né, menino? Ele não quer pintosa, viu? Eu sou homem de 20 anos. Você não gosta da pintosa, que você fala assim pra mim? Não, eu gosto de machão mesmo. É, você dá... Olha lá, olha lá, viu? Não é que é? Gente, isso é brincadeira, tá? Câmera. Não, menina. Você gosta de... Mas, dizem, eu lembro muito de conversar com o Evandro. Eu conversei muito com o Evandro em muitas viagens. Muito, muito. A gente conviviu muito. Um tempo na vida, assim, a gente trocou muita ideia. Muito, era viagem esse dia inteiro. Aí, ele falava assim... Ih, bicha. Ele falava isso pra mim. Ih, bicha. Essa vai sofrer. Tipo ele. Só gosta de hétero, né? Ah, eu sofro, viu? Tem uma hora, o seu afetivo vai cobrar. E o namoro? Mas você tá gostando de errado, você tá gostando de hétero. Não, mas assim, é muito difícil ser viado, assim. Não é difícil ser viado. É questão seguinte. Tem uma hora que... Não, eu quero agora de hétero. O hétero deseja. Não, mas o hétero não é que não seja. Ele vai, ele vai te comer, ele vai te extorquir, ele vai te dar dinheiro. Ele vai... Nem todos. Nem todos. Ele só não quer o relacionamento, não todos. Não, tô falando só assim. Ele vai te dar o gordo. Ele vai te dar o gordo pra jantar, viajar, ir no cinema. Vai dar o gordo. Dormir junto. Dormir junto. Ouvir o eu te amo. Mas não quer cutucar. Sabe? Morar, namorar. E eu tive isso pobre e rico. Eu tive antes de ser famoso, namoros sérios. E depois, se alguém te fala assim, pô, eu te chamo alguém brigar pra você. Tem que ter essa experiência amorosa verdadeira. Porque senão, só no fica, 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 se você não descobre seu potencial afetivo. É, eu tive só o relacionamento verdadeiro. E uma hora, bicha, eu tinha um amigo que só travessou... Ficava com o fofo que você, que a gente conviveu, nem eu não convivi. Mas você e você, pô, vocês namoraram muito tempo com a mesma pessoa. Sim, sim. Um foi dois, outro treze e outro seis. Só relacionamento longo. Daí o último foi um ano e foi pra destruir minha vida. Mas vocês eram fiéis. Cara, eu já fui fiel e já fui infiel. Hoje eu acho mais fácil ser fiel, porque ser fiel dá um puta de um trabalho. Sabe? Assim, você vai mudando, assim. É o hormônio que baixa, né? É, o hormônio baixa também, entendeu? Não, eu nunca namorei. Eu sou muito... Dada pra namorar. Festiva. É, gente. Eu sou muito dada. Você quer um lance legal. Deixa um bof lá com uma mulher, uma namorada, pra te assumir, te namorar. Ah, sim, com certeza. Meu sonho. Então fixa nisso, que o mundo tá facilitando. É meu sonho. Meu sonho. Fixa nisso, meu sonho. Sonho. Imagina. Eu sou apaixonado, mas ele é solteiro, mas é hétero. Qual o nome dele? É louca, é, lógica. Ué, falava... Ele é hétero, mas ele... Já pegou ele? Já pegou ele? Não, eu nunca peguei. Eu me humilho pra ele o tempo todo. Mas ele já deu alguma pinta. Fêmea não se humilha, bicha. Fêmea tem um controle. Ah, amiga, mas é porque eu sou muito louca por ele. Eu tenho cinco anos que eu sou louca por ele. Fêmea se valoriza. Mas ele já deu alguma pinta que pode ser que... Não, ele já me deu iludida, tipo assim, um dia, quem sabe, não sei o que. Mas depois o homem, no ato, não vai. O que você deu pra ele já? Eu ofereci tudo. Não quer, ele não é interesseiro. Não é interesseiro. Ele não bebe, ele não bebe, gente. Ele não quer você. E você vai... Você quer me humilhar, Evandro? Hã? Você quer me humilhar? Não. Não, é normal isso. A pessoa não quer você e pronto. Mas eu sou apaixonadinha. E tem um monte de gente que quer você. Não, mas não é isso. Não, eu quero não, eu não quero. O que ele tá falando é o seguinte, e acontece isso muito com homem e mulher também, que é assim, o que ele tá dizendo é o seguinte, ele ama, gosta muito, aí a pessoa gosta de você como um amigo, meio isso, né? Eu saio fora, vou falar isso pra você. Mas isso acontece com mulher e com homem também. Então, é o que eu tô falando, o que ele tá acontecendo é ele fala, 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 tenta, aí ele fala assim, calma, cara, quem sabe o dia. Você é meu amigo. Tipo isso. Você paga o palco pra filha, você vai em cima, pra cara, fala de você como um amigo. 73 vezes, mano, se na terceira não deu, ou você encerra a relação, ou você fica amigo. Mas é porque ele não bebe, se ele bebesse. Bichar, mas que graça ter alguém que vai ficar com você bêbado. Amigo, não importa, não importa quem é que é ir. É isso aí, eu te entendo. Eu não quero um casaco com ele. Ele quer ter um lance. Você quer dar uma pegada. É, ele quer dar pra ele e pronto. Entendi. Entendeu agora? Entendi.